Beleza, galera? Jonathan Francisco falando mais um vídeo aqui para o canal. Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, comenta, compartilha, tocando uma rapidinha. Hoje eu trouxe aqui um grande sucesso do Grupo Swing de Simpatia e a gente pode tocá-lo de uma maneira bem simples, com apenas três acordes, beleza? Os acordes são Lá maior, Mi maior e Ré maior. Nós vamos pensar da seguinte forma, vamos contar um compasso em cada acorde. Um, dois, 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 um. Por que você quis fazer aquele amor comigo, se era só por solidão? Porque você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim, sem saber de mim Enfim, a harmonia da música fica só nisso o tempo todo Agora eu vou dar umas dicas para quem já está um pouquinho mais avançado Com o ouvido um pouquinho mais apurado Que tem momentos ali que ele usa dois acordes dentro de um compasso Que seria o Mi, Sus E o Mi com a sétima Ou pode fazer aqui Ou aqui Maravilha, eu vou dar um exemplo aqui Da parte que ele usa aqui Para você ver Vou a todos os lugares Te procuro pelos mares Quando canto é minha fuga Procurei outros carinhos Aluguei até carinhos Mas amor ninguém aluga Então você tem que identificar aí Os momentos que rola essa troca de acordes Mas não necessariamente precisa fazer Pode segurar no Mi E ali também após o Ré Tem momentos que ele usa o Mi com a sétima Você tem um pouquinho alto para eu cantar no tom dele aqui Mas é isso galera Curtiram o conteúdo? Maravilha Tá com dificuldade na batida? Tá começando do zero? Tá tocando banjo igual cavaco? Meu bem, não acredita Aperta no link que está na descrição do vídeo Vai te levar ao meu curso 2.0 Abraço E aí Tchau